E aí, molecada, beleza? Eu sou o Ice Wolf, criador de conteúdo de Destiny faz mais de 7 anos e estamos aqui com uma notícia bombástica pra vocês. Não é pra vocês entenderem, algumas semanas atrás a Microsoft comprou a Activision por mais de 68 bilhões de dólares. E pra não ficar muito atrás disso, o que aconteceu hoje é que a Playstation comprou a Band Jovens por uma bagatela de mais de 3 bilhões de dólares. Claro que um valor muito inferior à Activision, embora a Band praticamente é detentora somente do Destiny, entre outras IPs que estão aí em andamento, mas que não tem nada concreto ainda. Eu acho que seria já a hora da Band acabar criando outras IPs, outros jogos aí. E essa forcinha da Playstation provavelmente vai vir aí de bom grado, vamos dizer assim. Então a Playstation anunciou, a Sony acabou anunciando nessa segunda-feira aí, dia 31 de janeiro, o dia que o velho tá ficando mais velho, muito obrigado, parabéns pra mim, um acordo para adquirir a Band, empresa conhecida aí por Dash, por Halo e outros jogos aí, comemorando aí o ano passado 30 anos. A Band será uma subsidiária independente da SE, comandado por um conselho de diretores formado pelo CEO e presidente, Pete Persson, e o resultado atual do time de lanciamento do estúdio. Então a Band vai continuar sendo independente, mesmo depois dessa compra. Na realidade, acho que a Playstation vai entrar muito mais ali com dinheiro pra ajudar, querendo ou não, no desenvolvimento de várias IPs aí, que a Band já vem trabalhando, e também novas IPs provavelmente ali envolvendo a Playstation e a Sony. Além disso, ele já afirma aqui que ele vai continuar sendo uma empresa multiplataforma. Então pode ficar tranquilo, igual aconteceu com Call of Duty e a Microsoft, vai continuar acontecendo com Dash, também. Vai continuar saindo o Dash e suas DLCs pras franquias da Microsoft, como o PC, como o Xbox. Vai continuar saindo, podem ficar tranquilos. Se você está até agora no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha e ativar o sininho pra mais notificações de vídeo. Lembrando que membros do canal tem vídeos antecipadamente e grupos de WhatsApp exclusivos, dependendo do seu plano. Além disso, pra todos os inscritos do canal, temos um grupo de Telegram pra marcar atividades em Destiny 2. E pra fechar com chave de ouro, temos também aí um sorteio acontecendo no canal de uma DLC Deluxe Edition da Bruxa Rainha. O link vai ter fixado no primeiro comentário do vídeo, é só clicar, entrar e ver as regras pra vocês poderem participar e ganhar uma DLC Bruxa Rainha Deluxe. O presidente e CEO da SE, Jim Ryan, acabou afirmando aqui que eles tiveram uma forte parceria com a Band desde o início da franquia de Destiny. Eu não sei se vocês lembram, só que tinha uma parceria entre a Playstation e o Destiny 1, tendo até itens ali exclusivos de Playstation lançados junto com as suas DLCs. Logo no início ali, a Monte Carlo, por exemplo, era exclusiva de Playstation, alguns set de armaduras dos Guardiões também. Então, eles já tiveram uma certa parceria no início da franquia. E claro que, como a gente sabe, o Phil Spencer, querendo ou não, ele é fã da franquia Destiny, porque a Band, querendo ou não, fez parte também da franquia Halo, tudo lá na Microsoft. Então, eles tinham uma afinidade toda dessa. Eu não sei como que a gente pode levar isso em consideração, essa facada que a Playstation acabou tomando algumas semanas atrás, sabendo aí da compra da Microsoft em cima da Activision, e a Playstation acabou querendo dar o troco. Claro que é um troquinho em moedas, porque não dá pra se comparar mais de 60 bilhões de dólares a 3 bilhões que foi vendida a Band. A empresa é muito menor e detentora de poucos títulos atualmente. Tem que ver se isso realmente foi um bom negócio pra Playstation também. Eu sempre falo pra vocês em vídeos anteriores, nas minhas lives, eu não sou muito a favor dessas coisas de exclusividade. Eu acho que a gente tem que estar jogando aonde se sente melhor e ter ali os jogos em todas as plataformas. Claro que não é o caso do Destiny, que já está atualmente na plataforma e nas multiplataformas, mas futuros IPs pode vir ali com algum tipo de exclusividade. Isso eu acho que não é legal assim pro mercado em geral. É claro que faz com que as vendas de outros consoles acabam sendo feitas. Por exemplo, se lançar um jogo exclusivo da Band dentro ou somente no Playstation, a galera do Xbox, se gostar da empresa, gostar do jogo, vai estar tendo que adquirir aí um Playstation. E vice-versa do mesmo que acaba acontecendo com a Activision. Mesmo que o COD, mesmo que o Overwatch, o Diablo, saia pras outras plataformas, a gente não tem essa certeza em outros jogos saindo futuramente. Outros novos títulos ali saindo exclusivamente apenas pra uma plataforma. De qualquer forma, pessoal, o que vocês acham nessa notícia? Coloca aí nos comentários. Lembrando que tira essa famboloice de jogo. e coloque aí em comentários o que vocês acham dessa nova aquisição da Sony barra Playstation. E se a Band fez um bom negócio talvez em vender ali pra Playstation ou se a Playstation fez um bom negócio em comprar a Band também. O vídeo de hoje foi esse daqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falows e fui! Ice Wolf. A comunidade também lhe agradece. E aí o o o o o o o Obrigado.